E a tempo ocupação, povo timor, serviço muito com o guerrilheiro Sira, o debelemanão fundo para a libertação nacional. O debele assegura o líder de resistência Sira, o de subar, no neio e atinam, no rio e da atosia, o aluno lores em rito. Comando Sira e a Hanoi, o dehalo abrigos subterrâneos, o debele assegura o líder de resistência, incluindo logística no equipamento importante selo. A turra lembra na fatim História Resistência Nian, arquivo no Museu Resistência Timorense. Lá há o dedo preservação no divulgação do documento, mas preparamos a exposição Ida, réplica fatim Subar com abrigo, com o comandante Nino Cone Santana. E a réplica abrigo Né, completo roçação no equipamento original, com o saudoso Nino Cone Santana, durante a subar e a su comertudo município Hermera. Málog Sira, abrigos subterrâneos existem no Timor-Leste, e fazemos 5 anos. Mas nós vamos ver o Brasil, o Brasil, com o país, com o Brasil. E fazemos 87 paletas de Hanoi, e fazemos a salvar a guerra. Esses foram os líderes, logísticas, equipamentos, materiais. Então, eles estavam no Brasil. Quando eles estavam no Brasil, eles estavam no Brasil e eles estavam em casa. Eles estavam em casa. Porém, eles estavam em casa, eles estavam em casa. Eles estavam em casa. Eles estavam em casa. Então, noventa anos lá, começaram a morrer com os abrigos subterrâneos. Abrigos subterrâneos, a maioria não era na região 4. A razão é que não era na região 4. Para a região 4, o fogo, mota, raiz, a gente não era suficiente para que os abrigos subterrâneos. Então, o comando começou a optar estratégicamente. Quando os guerrilheiros aguentam a situação de tomar, o comando começa a estabelecer abrigos subterrâneos. Então, a orientação do comando da luta, o comandante Cone Santana, o comando da vida de drogas, se importava o bairro. Quando os guerrilheiros aguentam, a e-t-il Então, se a gente me aumentou isso, os guerrilheiros aguentam, o comando em bettingão na região. Na região 4, o abrigo de Bahamrik, o Aiseu, o Mertuto, o Larsoi, o Luglala, o Umboy, e nós fazemos isso. E a Liksap ainda é uma parte de Mabara, e a população ainda é uma parte de Lourba, região 4. As orientações são muito conhecidas, são unidades, e são muito traçados. A população é uma população, que é abrigo Tolo. A população responsável de sernabe-subar, para a população de Mabara, são todos os Estados Unidos e o São Paulo, e a população é um grupo Tome. Nós, nós estamos em região 3, nós estamos em região, nós temos em região 3. Nós temos em região Ainar, nós temos em região, nós temos em região, nós temos em região, Assim, nós vamos para a cidade, para a cidade. Nós vamos para a região 3, para nós vamos para a rua. Nós vamos para Manatuto, Aiteas e vamos para a La Cló, mas os reclamam do mundo para a cidade. Vamos para a Baukau, a Guayili, a Deloka e a Bui Lai. A população tem que segurar o comando. O abrigo é um abrigo natural. Os guerrilleros são destacados. Os comandos são superados. A população tem que segurar o comando. A parte cruzeiro, a maioria tem que segurar o comando. Mas, claro, o abrigo natural é que a gente identifica o que é. Mas, no futuro, a gente tem que pesquisar. A gente tem que ver informações e mapas. A gente tem que ter concentração do comando. E a gente tem que ter subterrâneos. Mas, a gente tem que ter um abrigo subterrâneo. A gente tem que ter um abrigo subterrâneo. São dois pontos de Inês. Objetos são originais. São dois pontos de Inês. São dois pontos de Inês. Eles estão organizando o alimento, e os pontos de Inês. São dois pontos de Inês. Os maquinhos são originais. Os maquinhos gostam. Os maquinhos são portugueses. Os maquinhos são portugueses. Os maquinhos são portugueses. Estátua não é uma caixa ruta. Acesse para o abrigo na linha original. Acesse para o abrigo. Como exemplo, está o vidro para Belharé. Mas não é semente roto. Acesse para o abrigo não é uma situação normal. Gerilheiros não são mais atentos. Acesse para o abrigo na linha original. Acesse para o abrigo na linha original. Quando a situação é difícil, a gente tem que fazer o abrigo na linha. A gente tem que fazer o abrigo na linha. A gente tem que fazer o abrigo na linha. A gente tem que fazer as residências da vida. Não é possível. A gente tem que fazer as vidas de agentes? Com um morte, tudo vamos aos filas na luta. A gente tem que fazer as vidas para o abrigo na linha. A gente tem que fazer as vidas de desconfiança. Os inimigos são os inimigos, mas eles não têm um trabalho para os guerrilleros. Os inimigos têm experiência, a experiência é que eles têm desconfio. Então, os inimigos têm um trabalho para os seus homens, eles têm um trabalho para todos os dias. Então, os guerrilleros têm um trabalho para os seus homens, Eles têm que tentar fazer isso, e aí eles forem. Eles estão com quem? Eles precisam de dar atos e deveria ir atrás. Eles estavam fazendo as massas. Os inimigos deles não podem fazer. Eles eram os caras que foram. Eles já estavam graus e chegou antes, e eles se convidaram por eles e eles mandaram o que eles não estão. Depois, a gente respondeu, aproveitou a oportunidade e respondeu, foi o sinal. Foi o sinal, não foi o sinal de combinação. Depois, a gente respondeu, a organização do dia, e a gente respondeu. A gente respondeu, graças a Deus, a gente respondeu. Eu não assisti os seus inimigos, mas os inimigos, porque as famílias tiverem problemas. A gente não recebe nada disso. Mas as pessoas não conseguem recolheram. Eu não consegui. Agora já seria um depósito. O depósito. Seja documento simples, as correspondências, os rascunhos, os ritmos, não é a consideração do tratamento, limpeza e o depósito. Em 2002, documentos em fote e reabrigo. Agora é o depósito. Agora é o depósito, o balu balu acessiona para o público. Quando ele lança o website, ele lê documentos saudáveis, ele lê mão boas. Se ele lê uma mensagem responsável, ele lê uma mensagem responsável por quadros da região Tômaco. Ele lê documentos mais importantes para a geração do fundo e para a Nação Unida. Então, o log, ele lê o fundo e o ladrão eram apropriado para o seu seguro documento. Agora, a gente preocupa com essa nação, a gente preocupa com o trabalho de um registro, com todas as sequências, que não foram respostas para o fundo e da Nação Unida. ou de rassouros invasores, e, agora, então, a resposta da geração foi, ele conhece e tem a passagem, então, uma queda negra. O Museu é o serviço de preservação de documentos. Fisicamente, o tratamento e a desutilização depende da confiança do quadro cidadania quando entrega a Itaraló. Tratamento, preservação, raio e depósito, e, oralmente, agora é um processo. Então, eu preparo um calendário para o rassourou maluco, que terá uma entrevista. Então, eu registro histórias, não vejo que é uma ideia de ninguém, não vou ler o que é registro de documentos, não vejo a minha filha. Para o cidadão ser roto, eu lhe dou para estudantes. Então, com a Covid, eu estou em meio a tomar, mas, em meio a tempo, eu acargo de visita, o Museu, logo, na FATEM, para o público, o acesso para a visita, a exposição, na FATEM. Na FATEM, é terça-feira, é sábado. Horas normais, mas, em meio a acesso, são nove horas, eu estou em quatro e meia. o Museu Loca, e o Museu pronto, a tua atenda, principalmente para os estudantes, ser prontos a tua atenda, alugueada para ele, para ele compreender, sentir a história, a nevega, disponibilização e a exposição. na FATEM. Para cidadão selo, mostra nessa, na TACADALA. Mais, bela visita. E, também, está na Expo Histórica, e o Museu, lá, 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 pesquisa, para documentos, e, lá, lá, a conclusão para documentos, o Museu transmite documentos originales na FATEM. na FATEM. E, também, a maioria dos documentos, em meio a acesso, vai ser processo de classificação na FATEM. Mas, os documentos do BALU, em meio a acesso da FATEM, vai ser processo de tratamento final. Na FATEM, há recomendações para a FATEM. O Museu, na FATEM. O Museu de Serviço para Preservação do Patrimônio Histórico do Timor-Leste da FATEM. Há exposição final e arquivo no Museu Resistência Timorense. Há objetos BALU, mais que lá os originales. Há saios e comerciantes em nível internacional, Sira. Mãe, Rússia e nação europeia. Há nessa, na Inglaterra, na França. Né, bem, há tempo, o Luclio e Timor. No agora, Objeto Hirakné. Há a preservação e arquivo nação Alemanha, Holanda, na França. Né, bem, há tempo. Legenda Adriana Zanotto